Eu não sei se você, talvez hoje como CEO, você não consiga ver isso, mas assim, hoje a gente, cara, fabricou respirador, sabe, meu, não é uma pegada muito bacana, em pouco tempo ainda, o principal, fabricar respirador em pouco tempo, em conseguir liberação, então assim, eu queria que você contasse pra gente, qual que é o segredo? Paco, obrigado pela pergunta, esse tema é um tema que me emociona, inspira, porque não, não estava por trás a nível de ideias, muito pelo contrário, a nível de incentivo sim, mas o que aconteceu, essa pandemia, ela nos ensinou algo que foi incrível, porque veio a pandemia e junto com ela veio N desafios, né, nós sempre tivemos um, por exemplo, uma inadimplência razoavelmente baixa, Em uma semana, a nossa inadimplência multiplicou por 10, né, e aquele, né, o que vai acontecer agora, todo o Brasil fechando, e aí nós fomos procurados pelos hospitais aqui de Jaraguá do Sul, porque eles precisavam face shields, né, e nós desenvolvemos aqueles face shields, o nosso time lá, o Jonas liderou todo esse processo de face shield, de, 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 de respirador, um abraço pro Jonas, isso, tá assistindo, né, um abraço, Jonas, 15, 15 anos de, de bold, e agora ele tá num novo, novo desafio, né, e, 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 mas o Jonas, na verdade, ele liderou uma equipe muito, 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 muito presente, muito presente, e isso começou, foram formados grupos de WhatsApp, e a galera se uniu de uma forma, é até, até difícil aqui, eu vou abster de, de citar nomes, e, e, na pessoa do Jonas, reconhecer a todos, porque foi assim, ó, a galera do desenvolvimento de produto desenvolveu, a galera da, da, da serra cortou, do laser cortou, o pessoal fez o molde, pessoal do, 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 do e-commerce subiu no, o produto, quando nós vimos no terceiro dia, nós estávamos, nós tínhamos vendido lá 10 mil face shields, é, uma semana depois nós estávamos produzindo 30, 40 mil face shields por dia, e, e foi desenvolvido o púlpito de álcool em gel, que também, não, nada a ver com o nosso segmento, até então, a ideia do respirador, a USP estava, estava desenvolvendo um respirador, é, baseada em, em desenvolvimento do MIT, e da Organização Mundial da Saúde, onde eles fizeram um projeto de um respirador super simples, para que as empresas pudessem regionalmente, ou nos seus países, né, conseguir produzir respiradores, e, e não depender da, da cadeia mundial, né, e aí, o pessoal começou a marcar, colocar a bolde, para que nós doássemos, a, os policarbonatos para a USP, e assim nós fizemos, e aí, o nosso gerente lá de, de São Paulo, junto com o Reimar, né, nosso sócio, meu irmão, e diretor comercial, tiveram a ideia, pô, vamos passar a desenvolver esse respirador que a, né, na mesma tecnologia que a USP está desenvolvendo, resumindo a história, em seis meses, nós, é, é, com muita dedicação, foram mais de 50 pessoas, trabalhando seis meses focadas no respirador, porque nós não tínhamos conhecimento nenhum da área da saúde, é uma área extremamente técnica, né, Então, o produto que nós desenvolvemos não tinha uma classificação na Anvisa, ele literalmente não existia, esse modelo de respirador, então foram meses para conseguir que a Anvisa regulamentasse esse modelo, E aí nós tivemos, após ela, 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 ela criar uma normativa para esse modelo, nós tivemos que fazer todo o processo para conseguir a AF, que é a licença de fabricação, exigida pela saúde, e a Anvisa lançou um fast track para agilizar esse processo, Normalmente leva dois, três anos, nós conseguimos fazer todo o processo em seis meses, e conseguimos a AF em definitivo, nem, nem foi a AF específica da pandemia, e aí foi onde nós conseguimos Certificar o nosso equipamento, dois dias antes da USP, com todo o apoio do governo paulista, de toda engenharia, né, centenas de engenheiros na USP trabalhando nisso, verbas do governo, A Bold conseguiu certificar, foi o primeiro aparelho, equipamento ventilatório, né, que é certificado, óbvio que isso foi com a ajuda de milhares, literalmente milhares de pessoas, eu fiz um, na época a gente lançou um vídeo, né, esse vídeo, o pessoal foi compartilhando, foi compartilhando, ele tomou proporções, ele chegou para deputados, chegou para senadores, O problema é que até o Luciano Hain, de uma época, compartilhou alguma coisa Sim, o Luciano nos ajudou, compartilhou o vídeo, esse vídeo chegou na plicisfera mais alta do governo, fomos até o ministro do Ministério do Desenvolvimento, né, o Marcos Pontes, Apresentamos, astronauta, apresentamos para ele o projeto, então assim, nós tivemos muita ajuda de diversos, do Instituto Labelo, lá do Rio Grande do Sul, que fez os ensaios, Santa Casa, os hospitais aqui de Jaraguá, que nos ajudaram, equipe médica, o doutor Tales, nossa, por isso que é complicado citar nomes, né, mas o doutor Tales foi o pai, o T20 vem de T, o T vem de Tales, nosso amigo aqui, doutor Tales, que foi seis meses, ele voluntariamente se dedicou ao projeto e, enfim, certificamos os ventiladores, quando nós conseguimos certificar, a primeira onda estava em declínio, né, e na segunda onda nós vendemos alguns respiradores, mas muito mais importante do que a venda, respondendo a pergunta, Pacu e Jackson, foi, Quinho, né, foi essa, essa, união, essa sinergia, essa energia que a empresa mostrou, isso foi todas as áreas, o pessoal do financeiro, assim ó, essas 50 pessoas, foi pessoal da pesquisa, desenvolvimento e inovação, financeiro, comercial, bom, vocês estavam lá, né, produção, engenharia, eu lembro que você via pessoas de todos os setores na produção, tudo em prol, como você falou, não está vendo, em prol do que estava acontecendo, né, em prol de uma... Os colaboradores, a primeira final de semana produzindo Face Shield, eles foram voluntariamente trabalhar sem bater o cartão, sábado, domingo, depois, a gente, né, a coisa normalizou, a gente percebeu que tinha, a gente tinha conseguido fazer, feito rodar, o governo também ajudou, fez a parte dele, né, com incentivos para as indústrias, conseguimos, inclusive, ano passado, além de retribuir todo esse trabalho a nível de horas extras, a gente conseguiu uma distribuição de resultado, um salário para todo o nosso time, né. Muito legal, muito legal, muito legal, muita coisa aqui foi do... É, muita coisa, muito legal, obrigado. Isso vem de nós todos, vem da equipe, né, a correia vem do couro, eu também sou grato a boa e grato a toda a equipe, porque graças a essa união, né, os nossos gerentes, falo isso com o maior orgulho, mas eu recebi e-mails, ó, reduz meu salário pela metade, e graças a Deus a gente não precisou fazer isso em nenhum momento, né, mas a preocupação na época foi, eu acho que o mundo teve essa preocupação, né, então nós tivemos uma equipe muito coesa, muito forte, uma sorte também muito grande, porque os materiais que nós trabalhávamos também permitiram a gente fazer esses produtos, né, nós fazemos, mas teve muita transpiração para colocar essas inspirações em prática. E não para por aí, né, porque a gente teve agora recentemente, inclusive hoje, foi compartilhado ontem e hoje, vocês também fizeram o acrílico antiviral, né? O antiviral, o nanopower da Boldy, né, foi matéria no Estadão ontem, saiu na época, saiu na época hoje, saiu na Isto É Dinheiro também, que é o acrílico antiviral da Boldy, o nanopower, em 30 segundos, ele elimina 99% dos vírus, né, comprovado. Tecnologia da Boldy, né, Carissa? Tecnologia da Boldy junto com uma startup tecnológica, né, além do departamento de PDI, né, mas o pessoal da fábrica de chapas, o Norberto, nosso gerente lá da fábrica de chapa, junto com toda a equipe lá, foi fundamental, os químicos, né, o Alisson, enfim, toda a turma lá da fábrica de chapa, correu e desenvolveu o antiviral, então é um material aí com grande potencial, e também nos enche de orgulho. Essa parte de inovação na Boldy, ela é muito gratificante, muito... Pujante lá na Boldy. Muito pujante, né.